Estamos dentro do poder É preciso ter amor Sentimento de nobreza Que vem do Pai Criador Estamos dentro do poder É preciso ter amor Sentimento de nobreza Que vem do Pai Criador Para entrar nesta frequência É preciso se estelhar No nosso divino Mestre Jesus Cristo, Reino Amar Para entrar nesta frequência É preciso se estelhar No nosso divino Mestre Jesus Cristo, Reino Amar Dentro desta consciência Precisamos extrair Toda injúria e vaidade Que está nos perseguir Dentro desta consciência Precisamos extrair Toda injúria e vaidade Que está nos perseguir Vivendo em harmonia Sermos legítimos irmãos Nós seremos fortaleza O mal não enxerga não Vivendo em harmonia Sermos legítimos irmãos Nós seremos fortaleza O mal não enxerga não O mal não enxerga não Quem vive nesta sintonia Paz, amor e caridade Onde a luz treva não vinga O mal não enxerga não Quem vive nesta sintonia Paz, amor e caridade Onde a luz treva não vinga